Bebeu batendo na água. Bata na água, bata. Não vou deitar você agora não. Bata na água, bata, pra todo mundo ver. Eita, eita. 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 Oi, bebê. Oi, titia. Que bom, titia. Tá com pouca água, ele tá. Não, porque ele quer isso. Olha aqui que ele já acostumou. Ah. Ah, titia, deita, ele vai dar banho. Canta, atirei o pau no gato. Ele se estoura de risa, amiga. Canta, mamãe, atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu. Banda Chica, que admirou-se. Do beão, do beão, do beão, que o gato deu. Miau. Ele adora agora que eu deitei ele pra ele tomar banho. É. Não vê se ele se empurrando pra deitar, não. Olha, mamãe. Cadê mamãe? Pepe de mamãe. Cadê o meu amor? Ei, nenenzinho. 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 Olha, ela tá toda a blusa. Vê se... Uhum. Tô ficando grande. Tô ficando gigante. Tô ficando gigante. Tô ficando gigante.